E a Ana Maria Braga que não escondeu a verdade e olha só o que ela falou sobre a separação do Davi e da Manny. E depois daquela entrevista que a Ana Maria Braga fez com o campeão do Big Brother Brasil, que foi o Davi, que teve toda aquela repercussão negativa pra cima dele, a pauta do programa Mais Você dessa segunda-feira foi exatamente sobre o Davi e a Manny. A Ana Maria relembrou do dia dessa conversa que ela teve com ele e ela afirmou que ela ficou assustada quando o Davi disse que estava apenas conhecendo a Manny, apesar de eles terem aí um relacionamento de mais de um ano. E a Ana Maria disse que a reação dela naquele momento foi de assustada, mas que foi espontânea também. Presta atenção no que ela disse ali no programa Hoje sobre o Davi. Eu não sabia de nada, que nada tinha saído ainda, de nada dele, da Manny. Então era natural falar aí a namorada, mulher, conhecia a hora de esposa. E quando ele fala que estava conhecendo, eu levei um susto mesmo. Eu e todo mundo estava conhecendo. Mas me desculpa, há quanto tempo eles estavam juntos? Eles estavam um ano e sete meses. Um ano e sete meses. Eu não sabia de nada, que nada tinha saído ainda, de nada dele, da Manny. Então era natural falar aí a namorada, mulher, conhecia a hora de esposa. E quando ele fala que estava conhecendo, eu levei um susto mesmo. Eu e todo mundo estava conhecendo. Mas me desculpa, há quanto tempo eles estavam juntos? Eles estavam um ano e sete meses. Não, não sei se...